Dessa vez aquele safado não escapa Sim, é Só que se não aparecer nenhum navio Nenhum cara que queira roubar o bagulho de você Aí, de boa Mas é legal quando você tá com vários amigos assim Pra entrar tudo junto Olha lá o navio fantasma, galera Tá lá Olha o grito Olha o grito E lá está o navio fantasma Mangodinho Mano, ele vai pro saco, velho Ele vai pro saco agora Eu voltei, safado Você tá lembrado de mim? Você lembra de mim? Sem vergonha Ah, tá comendo dano aí agora, né Você lembra de mim? Claro que você lembra de mim E aí? E aí? Como é que tá? Tá gostoso tomar dano agora, safado? Ah, grita Grita mesmo Pega o fogo da morte Grite Grite mais É música pros meus ouvidos Seu safado Vem cá Vem cá Tenta fugir, não Vem pra cá Pega o fogo O fogo do inferno Tome Tome Ah, tá pegando fogo Olha Que triste, né? Seu sem vergonha Toma Receba Receba Agora eu não tô sozinho, seu palhaço Vem cá Sumiu 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 Sumiu, pilantra Cadê? Apareceu ali, ó Vamos lá Apareceu ali Safado Toma Agora eu consigo tancar o C, seu sem vergonha Vem cá Vingança, galera Vingança Vingança ao vivo Grita 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 mais Tá pouco Grita mais que tá pouco Vem cá Tô sedento Vem cá Ó, ó Ó Receba Agora você vai afundar, meu irmão Agora você vai afundar, meu irmão Olha lá Não adianta desaparecer, não Não adianta Não adianta Desaparecer, não Agora você vai, mano Vamos Vamos Vamos, time Vamos Isso Grita mesmo É música É música, povo Vai sumir Vai sumir Vai sumir Vai sumir Vai sumir Opa Apareceu aqui Já toma Já pega Já toma De novo Receba o morteiro Uhul Agora você vai, amigão Não existe Um universo paralelo Onde você sobreviva a isso Grita mesmo Grita mesmo Grita mesmo Tá ali Vamos lá Voltei, mano Eu falei que eu ia te buscar Eu falei Eu falei, mano Que eu ia te buscar Deve esse dano aí Ah, foguinho Você tem foguinho também Ah, que bonitinho Olha, eu também tenho Abraço Abraço Morreu 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 Toma, safado Vingança, time Vingança Quem diz que o lance Nunca é É plena lá Mata a alma Enveneno Caramba É satisfatório demais Não confie no que o Chaves fala E depois Pra vocês terem uma ideia Eu não tava satisfeito Nós fizemos um squad Com 10 navios Galera 10 navios Aliás, eu agradeço a vocês Que estão acompanhando As lives Estão participando Cara, a gente fez um squad Com 10 navios E voltamos lá Pra sentar o reio nele De novo Vamos Vamos Vem cá Seu danado Eu tô aqui embaixo Mano, ó Aqui embaixo, ó No mapa Bem aqui embaixo Beleza Toma Toma Ah, ele desapareceu Apareceu ali, ó Vamos lá Fogo É guerra É guerra É guerra Vengança 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 contra esse sapato Tá ali, ó Olha essa galera Maluco do céu Meu Deus Sumiu Tá lá, ó Já era, time Já era Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Muito bom, muito bom, muito bom Caraca, toma Obrigado.